Pô, mas agora é o momento bom, agora é o momento feliz da nossa vida, né? Compartilha a tela. Não, aqui compartilha a tela, você já tá vendo a live sem delay, seu vagabundo. Vamo lá, a gente tem, vamos ver. Temos 70 pacotes alfas, 14 bravos e 5 sports packs. Vamo deixar o melhor pro final, né? Porque a gente sabe como funciona a lógica do Rainbow Six. Tá lá, começa o Alpha Pack Open. E a gente começa uma... Não, o samurai é uma roxinha. Mas é uma roupinha bonita, concordemos que é uma roupinha bonita. Caramba, olha lá. Eu já tô preparando minha mente, já tô preparando minha mente para os melhores fins do pacote bravo. Como uma skin 10, é rara, hein? É, mas é tudo bagunçado, é tudo bagunçado. Olha lá, saiu uma placa com o tamanho do meu... Ah, cara, a gente só ruxa, porque é só tristeza, só tristeza, só tristeza, só de tristeza. Duplicadinho, ó, muito importante, nós começamos com 345 mil. Vamos ver quanto que a gente vai terminar aí de... E 200. Enfim. Ah, pelo amor de Deus, mano, as coisas que eu recebo. Ai, que tristeza. Orgânico. Essa sozinha da MP5, achei bonitinha, tá? É, ainda vai, é. Meu amigo, esse amarelo aqui é o famoso amarelo, cheguei na balada. Ah lá, mais uma petúnia. Por que que não faz mais skin universal, né? Mais fácil, mano? Mas não, vamos criar uma petúnia pra cá dar. Olha o cheirinho, tão sentindo, senhores? Tão sentindo? Hum, inverno sombrio. Não. Opa, será? Será? É um tigre. É, acho que vai. Boa, pô, é bonita. Cara, eu não sei porque eu queria expectativa ainda pra esses packs, velho. Eu não sei, eu não sei. De verdade. Eu acho que de 50 episódios que a gente já fez de alphapack, o opening em 3, deu um bom resultado. Ai. Ô, louco. Bora, bora. E pior que eu não achei feio não, velho. É, meio rústico. O nome já entrega, mas... É. Não é feio, né? É um design diferente. Não é? Não é. Meu Deus. Cara, isso daqui é igualzinho no uniforme da Blue Jar. Meu Deus. E essa é a cabeça do capitão, hein? Ah, sabe como é, né, velho. Mais um chegando na balada. Toma, tá? Só o básico. Pelo menos agora eu tenho um pacote completo. Mas calma, a gente vai perguntando a Red Gear também do Bandit. Headset de rizinho rosa, que é esse abafador? Até hoje eu não sei se isso daí do Warden é um abafador ou é um headset mesmo. Headset? Conta das bangs, essas coisas. Abafador, né, cara? Ninguém explica. Dourada, pô. Agora é dourada. Agora vem coisa boa. Não vai ser duplicado. Foi duplicado. Eu vou jogar Roblox. É isso. Eu vou jogar Roblox. A vida é dura. Ah, mano. É porque, assim, comigo parece que o jogo não tem item suficiente, tá ligado? Não existe mais itens dourados nesse jogo. Como eu sou só moleque, o próximo se não for depois dessa. Ué, agora tem um pacote completo. Agora tem um pacote completo, pô. Você já tem essa skin pra principal da Aruni, pra P2 Aruni. E agora você pisou a pistola. Ó, o próximo vai ser roxo e vai ser Inverno Sombrio. Vai ser uma pistola. Foi verde, irmão. Já era. Ó, pior que o Darko ficou bonitinho, velho. Gostei disso. Vamos focar, né? Roxo, né? Roxo, roxo. Cara, o nível desse AlphaPay que eu printo é tão baixo que você se contenta com cada item, tá ligado? Tristeza. Você passa a temporada inteira juntando isso daqui e você fala, não, no final. Não, você pode comprar mais 50. Eu vi você que tá sendo mercenário e quer juntar um milhão. Ó, como que isso daqui não é duplicado, cara? Porra. Cara, ei, bonito, tá? Bonito, sim, sim. Talvez no Superdapack. Ô, Ubisoft. Eu não sei por que vocês tão querendo hype. Não vai vir uma Inverno Sombrio louco. Caramba. Ei, bonita, hein? Pior que eu gostei, filha. Ô, mano, olha essa imagem. O vidro é mó grossão. O cara toma uma bala e já era. É um capacete de má qualidade, né, Dan? Não se fazem mais capacetes como antigamente. Ai, ai. Roxinha, Inverno Sombrio? É de Gear. Agora é um dourado. E eu tô sentindo que vai vir uma skin de arma. Diado, se eu te disser que eu tô skin, que eu acho que vem repetida. O que será? Vira. Olha o Thor, irmão. O cara tirou o Thor, né? Tá, eu tirei um Sauno. É isso, é isso. Igualzinho aquele bichinho lá que aparece no começo de... Acho que nem o caso de Narnia. É. É fauno, né? Sauno, ó. É um fauno. Ai, caramba. Ô, boniquinho. Ah, duplicado. Ai, caramba. Vida doura. Mano, olha isso. Ubisoft. Onde que isso daqui é um item épico, Ubisoft? Você já tem Inverno Sombrio pra essa arma também, né? Já. Tantas armas boas eu tirei pra UTS-03, uma Black Eyes. Mas eu tô sentindo. São os Bravo Packs que eles vão fazer valer esse Alpha Pack Open. Fica vendo. A gente tá formando credibilidade. A gente começou com 3, 4, 5, não foi? A temporada inteira pra ganhar 20, meu. Mano, tem skin pro Gon Six, mano. Nossa, é até pra Gon Six, foi duplicada, meu amigo. É alguma coisa muito errada, velho. E aí Inverno Sombrio pra... Caralho, velho. Gê, se tu falar que isso daí é bonito, vai tomar... Ô, pior é que é bonitinho, velho. Não, irmão, é feio pra caralho. Como assim, tropa? Ô, viado, é feio, viado. A verdade é que você não tá tendo coisa boa. Então qualquer merda tá sendo bonita. Ele recebeu essas, tipo, dessa mesma coloração, assim, que os ovos pra vestimenta do pedaço. Ai, cara, é isso que eu mereço. Eu mereço um chifre, mano. E aquele volume, mano? Ô, dá, que isso, dá, que isso. Olha as coisas que é épica nesse jogo. Ah, é bonita. Para, pô. É só pelos bordados ali. Trabalho manual, viado. Ó, mais skin pro Gon Six, eita, pô. Não é duplica... Ah, tem essa skin pra 12. Não é nem pra FMG9. Mas bonita, bonita. Vale a pena. Ó, eu sabia que você tinha essa da P90. Mano, não, 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 não. Não é possível, não. Não é possível, não é possível. Não é possível. Eu virei... Olha isso, cara. A gente acabou de tirar isso. Quatro duplicadas seguidas. É isso, é isso. Enfim, nós vamos primeiro de pacote bravo ou de Sports Packs? Sports, pô, Sports. Deixa o marido por último, velho. Vamos ver, então. Vamos ver o que rola aqui. Ah, que o bom é que não tem como você tirar um item mediano, tá ligado? Então, tá, Redgerzinha. Tá, tá, bacana. Eu quero tirar os caras em card. Não tem como você tirar um item mediano, tá ligado? Falta de respeito, cara. Ah, velho, eles botaram incredibilidade também em pacotes. Subiu um nível e meio do passe de batalha que já tá acabando daqui uma semana. Orra! Orra, aí falou minha língua, Ubisoft. Pelo menos, né? Pelo menos. Agora, senhoras, assim, pois. Pacotes bravos, né? Vamos lá. Cadê meu Inverno Sombrio? Tá. Não foi o que a gente queria, mas tudo bem. Vamos lá. Inverno Sombrio. Vamos lá. Não deixa você desanimar, pô. Inverno Sombrio, cara. Ai, axi. Aê, caralho. É isso que a gente tá falando, pô. Pro shield? Ah, não. Boa, porra. Bonita, caralho. Eu tirei. Eu tirei bem na hora. Toma, tá? Toma. Virou baile. Calma. Não se espantem, família. Virou baile. Rapaz. Ai, que tristeza. Inverno Sombrio? Não. Xuxa. Oh, pior que a Red Gearzinha, pelo menos, salva, véi. Achei mais legal que o uniforme, mano. Eu vou cravar o último Bravo Pack. Vai ser Inverno Sombrio pra o Blitz. Esse uniformezinho aqui do Mult, hein? Mais uma, será? Orra? Orra? Tá bom demais essa Brasileira. Caralho. É a do Thatcher, não é? Puta que porra. Não, antes, eu tenho que ter uma imagem. Eu tenho que ter uma imagem na minha cabeça. Cadê? Pra eu dormir feliz, pra eu dormir com a fadinha do dente. Aqui, ó. Daí a gente pega, bota esse attachmentzinho. Cadê? Tem que ser um Branquinho Neve. Branquinho Neve? Porra, Branquinho Neve. Imagina que você, tipo assim, você tira um Alpha Pack, assim, Inverno Sombrio. Aí você vai olhar lá no inventário, tipo assim, outra coisa, tipo, sei lá, uma pegadinha Nossa, vai ficar triste, cara. Mano, mas olha esse M4, vagabundo. Não, eu quero ver meu Blitz, dá licença. Eu quero ver meu Blitz. Eu quero ver meu Blitz. Eu falei que ia vir a do Blitz, viado. Eu falei que ia vir. Eu gravei. E é com essa imagem que eu falo pra você deixar o seu like e se inscrever nesse canal, porque que coisa sensacional, que coisa sensacional. Ô, editor, editor, faz uma montagem aí e bota o do Blitz como último. Não tem nem 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 Obrigado.